J.K. Games Aloha, meu povo, aloha novamente a todos e todas. Muito bem, existe ainda isso, esse tipo de vídeo, J.K. Vídeo de demo? É foda e bicho, as empresas não querem dar demo para nós. Então a Demonstration desta vez de hoje será, nossa senhora, a do Injustice 2, a versão que vem com as DLCs, se eu não me engano, Legendary Edition. E por que que este game, essa porra dessa demo está em inglês, sendo que o game está em português? Não sei, só sei que não vai dar para jogar online porque eu entrei aqui agora na demo e já pediu atualização, então que se foda. Não vou jogar online mesmo essa porra. E eu nunca gostei. Inativo. Meu Deus do céu, hein? Olha aí, ó. Por que, cara? Eu não entendo isso. Por que que eles dão a possibilidade de você poder fazer a free trial? Sendo que não pode, cara. Sendo que não dá. Por que? Eu não sei. Eu vou atualizar esta merda. Eu vou deixar gravada essa parte para que seja a mesma coisa que aconteceu lá no A Way Out. Né? Falar que você baixa o jogo inteiro lá para você poder experimentar, só que você não consegue. Né? Vamos ver. Vamos tentar aqui de novo. É. A trial está inativa. Blá, 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 blá. Fazer upgrade para a versão completa. Não sei. Eu vou atualizar. Se não der certo, é isso aí. Valeu, em tese mané. É nóis. Mas se der certo, o vídeo vai continuar. Então, bora lá.